Deu ruim, hein? Deu ruim, muito ruim. Parece aí que os atos organizados por Bolsonaro e Malafaia foram um baita de um tiro no pé. Por mais que o bolsonarismo tente falar aí que, olha, foi um sucesso, eu vi bolsominions colocando fotos 1 da jornada mundial da juventude em que estava o Papa e fotos 2 de 2021, no dia 7 de setembro, quando Bolsonaro era presidente e usou dinheiro público, mas muito dinheiro público, para fazer um ato ali para peitar o STF. Inclusive, o Bolsonaro foi tornado inelegível por esse ato, tá? O Bolsonaro voltou aí ao palco da sua inelegibilidade, foi Copacabana, e sem dinheiro público fica difícil, mas fica muito, muito, muito difícil. Estima-se aí que, no máximo, 32 mil pessoas foram à Copacabana ontem ver Jair Bolsonaro, Bolsonaro, Malafaia, Geyer, Nicolas e outros bandidos falarem aí e pregarem golpe de Estado. A coisa ficou ruim aí. O que diz aí, dizem estudos, é que foi 18% do público que foi na Avenida Paulista dois meses atrás. E, olha, já era um público bem pequenininho, bem xoxo para o Bolsonaro. Ele esperava aí que fosse muito mais gente lá na Paulista, já foi ruim. E aí, no Rio de Janeiro, menos gente ainda. Ele achava que ia mais gente porque é o lugar dele, é o estado onde ele foi eleito sete vezes deputado federal. É o estado onde o filho dele é deputado, é senador e foi deputado estadual várias vezes. O outro filho dele é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Tem vários aliados lá e ele pensou, pô, agora a gente vai conseguir lotar. Porque 185 mil pessoas na Avenida Paulista, pode você pensar, caramba, mas com toda a divulgação que teve, com todo o dinheiro aí que as igrejas colocaram, as igrejas ligadas ao Malafaia Michele, tudo mais, 185 mil, pô, podia ter bem mais, tá? No Rio de Janeiro, 185 mil pessoas seria muita coisa. É uma cidade bem menor o Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro também é menor que o estado de São Paulo e as conexões rodoviárias são menores que as da cidade de São Paulo. Então seria, se fossem 185 mil pessoas no Rio de Janeiro, eu diria, ó, foi gente pra caramba, tá? Talvez nem no 7 de setembro, que tinha muita gente, não tivesse 185 mil pessoas, só que não. 30 mil pessoas? Deu muito ruim, a ponto do Bolsonaro passar a perder aí apoios. O Elon Musk, o Elon Musk já começou a tirar o pé do barco, tá? Já começava lá, ó, vou pular desse barco aí, ó, um pé já tá meio fora, o outro ainda tá no barco, tá se equilibrando aí. E já, já o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, nem sei se hoje ele ainda é, porque essas listas demoram pra se atualizar. E a empresa aí dele, a Tesla, que é a principal empresa dele que tem mais grana, mais valor de mercado, perdeu aí mais de 300 bilhões de reais em valor de mercado nos últimos 15 dias. Então, se você pensar aí que ele tem uma porcentagem alta da Tesla, perdeu aí muita grana, muitas, mais de 100 bilhões de reais perdeu o Elon Musk aí nessas últimas duas semanas. Tá perdendo mais de um bilhão, ó, muito mais, bem mais de um bilhão, tá perdendo aí quase 10 bilhões por dia. É, será que é porque ele apoia o Bolsonaro ou não? Comenta aí, plantonistas. Mas, coincidência ou não, foi justo após ele passar a apoiar aí o Bolsonaro e falar de liberdade de expressão de uma maneira bem hipócrita, dizendo que a justiça brasileira não está a favor da liberdade de expressão, que o STF está ali rasgando a lei brasileira, foi aí que ele começou a perder muita, muita, muita grana. A ponto da empresa dele, alguns dias depois, anunciar aí a demissão de 14 mil funcionários. Tá, pode ser uma mega coincidência? Sim, os investidores geralmente saem fora quando eles veem que algum chefe de empresa passa a se envolver pessoalmente em coisa que dá muita rejeição e em coisa muito errada. O Elon Musk prega aí liberdade de expressão, mas lembremos que quando ele assumiu a companhia Twitter, quando ele comprou o Twitter, o Twitter passou a colaborar com a ditadura da Arábia Saudita para enviar dados sigilosos que o Twitter não tem obrigação nenhuma de dar. Ele enviava para o ditador da Arábia para prender, torturar e matar opositores. Essa é a liberdade de expressão. Então, alguém ia lá no Twitter e falava mal do ditador da Arábia, algum árabe. Pois bem, se dependesse do Elon Musk, aliás, muitos dependeram a vida deles do Elon Musk, esses aí foram torturados e mortos, tá bom? É isso que acontece, acontece em pleno século XXI. Não pense que isso aí, nossa, faz tempo mesmo. Faz aí, ano passado e esse ano, tá? Pois bem, o Bolsonaro foi lá em Copacabana, foi um fiasco total e olha só o que um dos jornalistas aí que está sendo... Eu não sei se esses jornalistas... Provavelmente estão, né? A gente não é ingênuo aqui, não. Eu ia falar, eu não sei se esses jornalistas estão sendo pagos pelo Elon Musk. Olha, se não estão sendo pagos, meu Deus do céu, né? Ninguém ia fazer toda essa pataquada aí de graça. Mas um deles aí, que é o Mário Naufal, esse aí, ele já ameaçou aí nas últimas semanas? Ele está ameaçando aí nos últimos dias? Ele ameaçou aí e pediu para que o Twitter delete a conta do Vinícius Betiol. Por quê? Porque o Vinícius Betiol fez uma piada com outro jornalista e ele falou que, olha, isso vai contra as regras da plataforma. Nossa, que coisa. Vocês não são a favor da liberdade de expressão? Aí esse inglês aí colocou uma fotinha aqui da manifestação do Bolsonaro. Não é manifestação, não é manifestação. Nem vou mostrar a foto inteira. Está aqui a foto e tal. Uma foto, ângulo fechado e tal. Aí ele escreveu aqui, ó. Not in support of Bolsonaro. Não, não é em apoio ao Bolsonaro. Not in support of Elon. Not in support of X. Ou seja, não é em apoio ao Bolsonaro, não é em apoio ao Elon Musk, não é em apoio ao Twitter, ao X. Mas em apoio ao seu direito de liberdade de expressão. Diz aí esse jornalista, jornalista, ativista aí, político. Não pode chamar nem de jornalista. Direito da liberdade de expressão. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Então esse pessoal todo, os bolsominions, foram para a Copacabana. E não era pelo Bolsonaro? Ah, era pela liberdade de expressão agora? Mas vocês não estavam aí apoiando o Bolsonaro? Até outro dia, agora é liberdade de expressão só. E veja, uma coisa é falar, olha, eles estavam ali pela liberdade de expressão. Aí você fala, caramba, ó, algum que está aí desavisado, algum brasileiro que não está entendendo o que está acontecendo. Fala, caramba, olha, tem alguns aqui a favor da liberdade de expressão. Eu estou vendo o pessoal do PCO, aquele partido que sempre que pode estar do lado oposto, do lado errado, do lado do bolsonarismo, dizendo que, é, os bolsonaristas estão certos, xingando o Alexandre de Moraes e tudo mais. Ela, hum, esse esquerdo aí que nunca elegeu ninguém, só vive aí nas tetas do dinheiro público do TSE, novamente aí ao lado do Bolsonaro. Que coisa, né? Mas a coisa aí disso foi que ele falou, não é em apoio ao Bolsonaro. Não precisava negar o Bolsonaro para você dizer que é a favor da liberdade de expressão, mas ele negou o Bolsonaro. Tá, aí logo depois o Elon Musk publicou isso aqui, vamos lá, peraí, vou deixar aqui, mudar o brilho. Colocou aqui o Elon Musk, tá em inglês, aqui em português, quem quiser ler aqui, ó. Para ser claro, o X está, dá pra ler aí? O Twitter está apenas tentando seguir as leis do Brasil, sem favorecer ou desfavorecer qualquer candidato político. Peraí, vocês não estavam com o bolsonarismo até ontem, agora vocês não querem favorecer ou desfavorecer ninguém? Ai, só quero a lei do Brasil. Vocês nem são juristas, quem sabe as leis do Brasil é o Supremo Tribunal Federal, vocês nem juristas são. Tá bom, vocês nem brasileiros são. Que coisa, né? E as leis dos outros países? Não, é só, vamos focar aqui no Brasil. Então, agora o Elon Musk está tirando o Bolsonaro da parada. Agora não tem mais Bolsonaro. Sabe o que está apavorando o Bolsonaro? Entenda, eu sei que muitos plantonistas estão, Tiago, é óbvio que é pelo Bolsonaro, eles estão só mentindo. Mas não, a coisa grave é a seguinte, o Bolsonaro está percebendo que ele está para ser substituído. O Elon Musk, trilionário aí, ex-trilionário, o Elon Musk percebeu o seguinte, caramba, eu posso voltar a ser trilionário roubando as reservas aí do Brasil, só que, pelo visto, o bolsonarismo é um campo meio burro. O pessoal é burro. Então, não preciso do Bolsonaro. Qualquer fascista que eu pague vai fazer o que eu quero. Então, não preciso do Bolsonaro.